O Palmeiras, que ainda tentava o título brasileiro, não conseguiu vencer o Fluminense. O Fluminense fez 1x0, uma vitória importantíssima que livrou o Fluminense do rebaixamento. A gente vai mostrar os melhores momentos desse jogo daqui a pouquinho, mas antes vamos começar com a nossa equipe que transmitiu o jogo. Paulo Andrade, Ana Thaís Matos e Paulo Nunes vão trazer detalhes do que rolou no Allianz Parque. Chega mais, Paulo! Oi, Felipe Diniz, galera do Troca de Passes. Pois é, aqui diretamente do Allianz Parque falando um pouco mais sobre a vitória do Fluminense, 1x0 para cima do Palmeiras, gol do Serna, com Ana Thaís Matos e Paulo Nunes, que estiveram nos comentários desse jogo e uma vitória maiúscula do Fluminense. Nós vamos rodar os melhores momentos, vocês vão falando sobre o desenrolar do jogo. O Fluminense fez valer ser uma das melhores defesas do campeonato, parou aquele que era o melhor ataque do campeonato antes da rodada começar do ataque do Palmeiras. E mais que isso, Ana, se garantiu na Série A em 2025, vencendo pela primeira vez no Allianz Parque. É isso, Paulo, pessoal do Troca. Quando a gente estava fazendo o nosso aquecimento pré-jogo, a gente falava assim, quem tem a parada mais difícil dos times que lutam contra o rebaixamento é o Fluminense, porque pega o Palmeiras disputando o título. Mas o Fluminense entendeu o que ele precisava, acho que a estratégia do Mano Menezes deu muito certo, a escolha, a tática, a técnica de não começar o jogo com o Paulo Henrique Ganso, começar com o Nonato e com o Serna no ataque e não o Keno. O time jogou muito, inclusive ele participa do lance e faz o gol, na jogada do gol participa o Nonato e o Serna faz o gol. E marcou muito bem, o meio campo reagiu muito bem, a defesa se comportou muito bem. Acho que na leitura das necessidades, Paulo Nunes, o Fluminense entendeu e soube executar bem contra o Palmeiras que não parecia que estava disputando o título. Teve as mesmas dificuldades que teve durante todo o campeonato, mas hoje em especial precisava mais. Exato, Ana. Boa noite ao pessoal aí da mesa. Para mim foi o grande jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Estratégicamente o Mano armou muito bem. O Mano ganhou o jogo, na minha opinião, pelo meu campo. Martinelli, Lima e Nonato. Além de não deixar o Palmeiras jogar, o Palmeiras já tem dificuldade. O Palmeiras não consegue trocar três, quatro passes próximo da área, ou quando ele joga a bola pelo lado para ter cruzamento, ou chute de fora da área. E aí o que fez o Fluminense? Marcou bem e jogava. Quando tinha a bola, conseguia fazer essa transição. E o Palmeiras, de novo, não é o primeiro jogo, mas um jogo abaixo, um jogo com a expectativa só no Estevão, jogando toda hora para o Estevão e a dificuldade que teve na construção de jogo. Mais uma vez o Palmeiras não conseguiu fazer uma grande partida. É, o Palmeiras abusou muito dos cruzamentos. Eu acho que isso também foi uma marca do time nessa temporada. Jogou com o Flaclopes como titular e acabou sobrecarregando o Estevão. Porque depois, quando o Abel faz as mudanças no segundo tempo, mudanças até bem parecidas do que ele fez no jogo contra o Cruzeiro, o Estevão começa a virar o armador, porque ele não tem o Rafael Veiga e o Gabriel Menino não soube fazer esse papel. E aí o Fluminense fica mais confortável na partida ainda. Teve essa chance agora com o Keno, num contra-ataque, ele acaba se atrapalhando e o Everton faz uma grande defesa. Essa outra chance também, numa troca de passes, que o Fluminense só estava querendo se defender. E ainda assim conseguiu gerar bons contra-ataques. Poderia ter saído do Allianz Parque até com um resultado melhor. Allianz Parque, né Paulo? Que o Fluminense tinha muita dificuldade em relação aos resultados. Eram dez jogos aqui do Fluminense contra o Palmeiras. Nove derrotas e um empate antes da vitória muito comemorada. A emoção do Mano Menezes, da galera da comissão técnica, do Marcão, que é um símbolo do Fluminense. E já há algum tempo foi como jogador. É agora fazendo parte de comissões no plural, né? De comissões técnicas. E foi muito emocionante também esse momento. A comemoração de jogadores e de profissionais que tiram um peso gigante. Do tamanho da história do Fluminense e das costas, Paulo. A gente fala sempre do mental, né? Imagina o desgaste mental, físico desses jogadores de hoje, né? A capacidade que eles tiveram nesse jogo agora. Tem que ter uma reformulação. Repensar melhor o que foi o Fluminense dessa temporada que passou, Paulo. Choro do Mano, choro do Cerna, muito. Chorando muito o Nonato nessa imagem. Vai além, né? Do peso tirado das costas. É uma pressão com o pé maiúsculo que o Fluminense tirou das costas com a permanência e com a vitória. E caiu muito na figura do Nonato, escalado como titular no jogo mais importante do Fluminense na temporada. Ele é um jogador que, com o Mano, quando o Mano chega ele tem algumas oportunidades, depois ele tem uma lesão, teve lesão no nariz. Volta a jogar, se lesiona de novo, voltou a poucas rodadas e já encarou logo, assumiu a vaga de titular no lugar do Ganso. Que, né? Do jogador, todo mundo espera muita coisa. E respondeu muito bem. Partidaça do Nonato. Valeu a pena aí a mudança do Mano Menezes para o Fluminense. Fluminense com muitos destaques. O Palmeiras que deixou o seu torcedor decepcionado, aliás... Vaias, né? Talvez pelo fato de o torcedor do Palmeiras estar mal ou bem acostumado com tantos títulos recentemente. O torcedor do Palmeiras não engoliu a postura do time, principalmente nos jogos mais cascudos nesse campeonato brasileiro e a falta de bons resultados. Houve vaias ao final do primeiro tempo e não foram poucas, não. E do outro lado, depois... Foi a quinta vez que o Fluminense chegou na era dos pontos corridos, na última rodada, lutando contra o rebaixamento com possibilidade de queda, tá? É muita coisa, é para parar e pensar. É muita coisa para um time desse tamanho. Mas se livra, estará na Série A no ano de 2025. Valeu, boa sequência de troca para vocês. Obrigado, Ana, Paulo. E sigam o troca com aquela categoria. Alá, Fluminense, hoje aqui no Allianz Parque. Felipe Diniz. Valeu, Paulo. Fluminense, que conseguiu vencer o Palmeiras pela primeira vez, desde que o Allianz Parque surgiu, na reforma do antigo Palestra Itália. Foi a primeira vez que o Fluminense conseguiu vencer o Palmeiras na nova arena palmeirense. E lá também, olha essa imagem, Thiago Silva, com toda a sua experiência, com toda a sua representatividade, já com o Allianz Parque absolutamente vazio depois do jogo. Que imagem, gente. Aparentemente cumprindo uma promessa, alguma coisa assim, né? Atravessando o gramado do estádio de joelhos. Thiago Silva com toda a sua carreira espetacular. Título de Champions, jogou nos principais clubes do mundo, capitão dos principais clubes do mundo. Para você ver o mero vínculo dele com o Fluminense, imagina a pressão que ele carregou esse tempo todo. Justamente na volta dele, quando ele programou voltar, uma volta esperada durante muito tempo, você imagina se essa volta acaba marcada por um rebaixamento. E ele falou que permaneceria no Fluminense no que vem, caso o Fluminense fosse rebaixado, né? Isso. O joelho dele está doendo em mim já. Ele deu ajoelhado, arrastando-se ali no gramado sintético do Allianz Parque. A emoção do Thiago Silva. Imagino o quanto estava pesado esse fardo, né? Para ser carregado por ele. De participar, possivelmente, de um rebaixamento com a camisa do Fluminense. Aliás, convido a vocês de casa para participar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vai lá no Twitter, no X. Mande as suas mensagens para a gente. Hashtag Troca de Passes. Queremos ouvi-los. Está legal? Vamos ouvir o Mano Menezes, porque é sempre bom ouvir o Mano Menezes. Ele também falou sobre esse alívio de ter tirado o Fluminense da zona do rebaixamento na última rodada. Na verdade, o Fluminense não estava na zona do rebaixamento, não entrou na última rodada, o que era mais importante. O Fluminense, além disso, vai disputar a Copa Sul-Americana em 2025. Fala, Mano. A equipe entendeu bem o que a gente precisava fazer. A gente fez linha de cinco, em boa parte defensiva, com o Serna, pela direita, porque era uma preocupação que a gente tinha. Fazer essa linha para encostar mais em Estevão, que é um jogador driblador completo, que faz tudo bem. Então, a gente não podia deixar essa bola chegar tantas vezes. No primeiro tempo, nós conseguimos melhor. No segundo tempo, já não conseguimos tanto, porque o Palmeiras tirou o volante, colocou mais um meio. Então, a bola chegou mais lá. E aí, a última parte fizemos com três centrais mesmo e os laterais, para poder suportar essa pressão que a gente sabia que viria. Acho que a equipe está de parabéns. Não por ter deixado para o último jogo. Óbvio que não por ter deixado para o último jogo. Mas porque, desde que aqui chegamos, fizemos 53% de aproveitamento. Assumimos a equipe com seis pontos na tabela. Último colocado de todos. E fizemos um segundo turno, já entre os oito melhores, se eu não estiver enganado, e muito próximo disso. Fizemos ponto para caramba. Mas tínhamos uma dívida grande para pagar. E por isso que chegamos até a última rodada, ainda nessa condição dramática. Mas a equipe se portou bem. Eu disse na entrevista de abertura, e falei aos jogadores, porque nessa hora vem muita coisa negativa, e essas coisas são tão fortes que fica parecendo que isso é muito ruim. E nos últimos onze jogos, nós temos duas derrotas. Então, a gente não estava tão mal assim. É que a gente deixou escapar algumas oportunidades em casa, que precisava vencer para a situação ficar melhor, não ficar tão dramática. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória aqui pela primeira vez, num dia muito especial e num momento muito especial para a gente. Música Música Obrigado.